então pessoal estamos chegando aqui pessoal mais uma pescaria hoje né pescaria hoje nós vamos fazer aqui nessa represa né aqui é a represa da barragem gigante pessoal para quem não conhece a barragem quando a gente pesca o gigante a sangria dessa barragem né ela sangra o peixe desse a gente pega lá no rio isso aqui é uma represa aliás ela tem várias represas né tem várias é dessa aí então nós temos mais ou menos o canto que nós pescamos o sangrador para cá deve ser o que aí se não é que eu tirando a canela é um de viagem né é longe é longe então ela está fazendo parte aqui ó a represa dela aqui isso aqui é um canto limpo demais aqui aí nós fazemos as pescadas de rede de mar de anzó e até de rastão nós passamos chegam a pescar antigamente de rastão aqui aí então essa parte ninguém sabe se ela vem criando aí ou aqui vem ajuntando né a vara vem trazendo pode ser também né só sei que o nível dela sangrar sempre porque ela chega nessas pedras aqui né Léo ela está marcada ali o mínimo marcou o peixe dessa barragem onde ela estava no nível máximo onde estava essa parte daí ó essa baronha dessa aí ó aí era água né aí ela sangrou forte agora baixou um pouquinho o nível então nós vamos tentar passar para aquela região ali é uma região que já está limpa lá para nós fazer uma pescaria hoje para ver se quer que vai dar né deixa eu dar um zoom a gente quer ir para aqueles postinho lá está bem longe mas nós vamos descendo né aquele cercado verdinho a gente quer pescar lá vamos lá né vamos descendo nós já vim indo de casa para cá mais ou menos gastou a base de uma hora de moto né uma hora de moto aquela moto aqui corta uns 20 minutos de pé então nós vamos descer até a pescaria né o pessoal teve uma ideia de casa para o sangrador a gente pesca lá nos poços gastou 30 minutos de moto né 30 minutos para que gastemos uma hora aqui até chegar nessa parte da barragem então longe aqui só vem que tem coragem mesmo né vamos lá pega um peixão grande então pessoal acabei de desligar agora na rebrisa da barragem então na barragem está muito feio o caçano não vai jogar ela muito no fundo eu não fui desligada ainda porque se você não desligar já estava conseguindo chacrar a bolha a elevação pode desligar a bolha então pessoal logo aqui tem iniciado a pescaria logo vou falar pessoal aí em relação ao vento está muito forte aqui dá para vir na rua o caçano ali vai ficar um barulho no áudio aí mas tem como tirar esse barulho eu vou ficar muito forte mais então nós chegamos aqui hoje então você vai ver para a porta sem gravata né a gente tem que ser assim né o sobe aqui mostra essa parte daima o sobe peda um barulhozinho de venda aí mas isso mostra que é a parte máxima da barragem a vinha nova 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 né pessoal eu mostrei aí para baixo o paredão dela e para o sangrador essa barragem ela tem um paredão e o sangrador vizinhos ela sangra do mato só está longe aqui para lá ninguém sabe quantos quilômetros do bago tem o pessoal tem ideia de tanto de peixe que tem aqui dentro peixe gigante peixe gigante né nunca foi pego só pega alguns quando eles descem no tempo que ela sangra sempre vamos na tarrafa e pega um estilápia olha o vento quando botou a tarrafa né eu já estou gravando aqui no encontro com o vento para não ficar tanto barul sei que vai ficar difícil de ouvir vamos lá vamos lá para fazer o melhor né não vi não o vento não está hoje o vento não é forte o mar é o vento não está eu vou cá de luz não tem vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá afiar a primeira pesada 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 quando tem esse segundo né pareceu um do peixe não tem negócio de pesada não não o ligamento aqui é um capim da febre né é lá embaixo o peixe o peixe está mais limpo né o peixe está mais limpo né está mais limpo só o peixe tem um bom vai notificância tem que jogar favor do vento né mas perto ele e não Ela vai abrir não E aqui é que você falou, aqui é aquele Baquiário que tem lá embaixo Baquiário tá embaixo Ela cheia de baquiário aqui É só morreu que a vagem encheu e cobriu ele né Ela tá embaixo no fundo, na festalha Deixa eu arrumar a caminhão Tem um rabo de rabo aqui em baixo no velho Tem? Mas alegria né Essa região aqui Mas não tem nem um canalzinho, né? Tem nada. Ele levava três, quatro de lapisadinho. Ele mete os filhos, né? Mas naquele tempo, pra só entender, dava muito o peixe porque ela pegou um tempo de seca. Não tinha um pingo de água na mora. Era todo limpo ao redor. Aí o peixe estava fácil de pegar. Fica mais fácil muito, né? Essa represa meio, né? Ela estava bem estreitinha. Ela quase... Naquele tempo, quase seca. Aí, porém, eu vi agora uma vaga dentro do grato, dentro do mato aí, né? Tem que complicar, porque pegar um peixão é uma sorte e cablaçar um, né? Não tem jeito não pra dizer, vai secar, vai secar. Foi três anos, quase sem chuva aqui. Mas quando veio, choveu aqui, até hoje está sangrando. Sangou a terra voa 2017 e agora 22, sangrou de novo. E a seca foi em 2014, 15, 16. Sangrou duas vezes, foi. Depois da seca. Zero voa 2017 e agora 22, sangrou duas vezes, foi. Então, vamos lá. Então, vamos ver essa. Não, vamos ver essa. Não, vamos ver essa. Não, vamos ver. Não, vamos ver. Não, não é limpo. Não, não é limpo. Não, não é. É a região bem conhecida. É bem conhecida. Pegou muito atilabia aqui, cara. Está cercado, encheu com tudo. Está cercado limpinho. Não, não é limpo. Não, não é limpo. Não é limpo. Está cercado. Não é limpo. Não é limpo. Não é limpo. É muito espaço, não é? um monte de capim, passou um jogo de propósito, capim é onde fica o peixe que está tendendo onde saiu ai? é isso ai, matando mato com, deito com naré né? deu uma pancada forte agora o cara é preto 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 o cara fica conversando aqui e não cresce não cresce? não cresce porque o tempo não dá olha o tamanho desse cara preto o cara é preto agora aqui tem o que comer é só bolicar se não pegar mais já valeu a pescaria da boniteza do peixe mas tem muito espaço ainda tem onde está a loja a pasta estávamos com a tarrafada boa ainda é pra pasta mesmo? foi simbato 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 então pessoal essa barragem tem muito história né? esse local aqui O Bimentos em 2016 conseguiu pegar duas tiras para colimbar e não estava rafado só, nesse mesmo local, ficou até marcado na época, infelizmente a gente, nem ele tinha como mostrar para o pessoal aí no Youtube, não tinha canal ainda, nesse mesmo localzinho, é só levar o rafado, tem uma pacha na frente né, é mesmo. Acho que tem muita história, aí tem um estouquinho aí, toda vida teve, tem um estouquinho aí, o espalho está aí debaixo né, os pauzinhos ali. Bateu pescador? Bateu nada, engaixou. Engaixada foi grande aí. É um estouquinho de tiras aí. No vasinho, está cobrando um caçamba. É, aqui eu tenho desagido. É um estouco de júri, o pessoal cortou, ficou ali escuro. E aí você, era para ter um tirado no trompeço. Era para ter escondido aí. E limpo aqui. Sabe, não tem uma aí na tarrafa. Não tem nada. Não tem nada. O trompeço tem um pato que agora conhece. Conhece, é. O vento parou mais um pouquinho pessoal. No começo do vídeo ficou meio complicado o áudio. Agora tenho uma acalmada. Arrastadinha da galera. Eu tenho um puro na arepa. Nova arepa na 64ª na 3ª. É, o naré estava escondido nessa parte aí. A gente tava aqui né, tem um pial, tem um pintado, achei da Curembara, tiraram o cu, e foram os pães cheios de rio né, que lá apertam a ilha, os levou o cara preto aí tudo Mas a chama rádio é só que a gente ia tirar a ilha aqui, que isso é uma quantidade de pedra não? Foi pegada com 2, 4 quilos, não foi a maior? A gente já soube que foi o pé Essa bota não pegou não né, a pontada é toda, a gente pega o contraíram, a gente conseguiu aqui, mas a primeira hora vai chegar Vai chegar ainda, demora relaxar o anzol né? Relaxar o anzol, dá pra ficar com esse carinha aí né, e a coisa Se você não quiser meter o anzol aí, tem uma bachada de anzol né Não pessoal, chegando na Baronesa, na pasta, última tarrafada, demos um bocado e o peixe foi pouco Essa é a saideira né? Essa é a saideira Essa é a saideira A gente tava vendo isso aí, muito deixei a barragem É, é só saber comprar, porque não pesca na barragem, só no rio, porque lá é mais fácil que o peixe desceu E aqui numa d'água desse é difícil demais Bateu pescador? Bateu não? Só à vontade Só à vontade Esperar a saia de uma tarrafada pra gente ver Pela lecrim né? Vamos encarar aí a volta, subir essa mata, caminhar aí uma meia hora pra chegar na moto Zero Zero bala Então é isso aí, valeu pelo menos, pessoal conheceu um pouquinho da barragem Mais uma vez, desculpando aí pelo áudio do começo do vídeo, o vento tava muito forte né E até a próxima, se Deus quiser Se Deus quiser pessoal, tchau Tchau